. Eu vou fazer nela assim pra partir aqui de quimbra Foi uma vez fácil, né, mano? Vitória Essa sala é uma vez Olha que ela tem que ir nesse lugar aqui, não é só um bebê Ela começou a morrer assim mesmo Olha que no dia que nasceu o Otto já tinha muita gente É Muita gente Até os tios vieram Tchau Tchau Olha que bochechuda Olha lá Olha aqui Cheia de bochecha Bem vinda Vou dar aquele outro mapa Oi 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 Que beleza Mãe Tá arrumada Gordinha Olha aqui essa loja Vou botar você mais pertinho É Eu sei Tô toda enrolada na compressa Oi 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 Que beleza Oi 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 Bem cabeludo Olha que amor O cabelo bem pretinho Ai 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 É gelatinosos Vai lá Isso Com vontade Essa coisinha Ai Ai Vai Isso Vai deixar profissional Vou deixar profissional Muito desejo Muito desejo Muita tesoura não tá colaborando Agora tá Ai Muito maravilhosa né Ela doceu bem Doceu muito bem Olha ali Estamos querendo um espacinho pessoal Pode dobrar a mão agora meu bem Pode dobrar os dois braços Vai Pega tua filha Isso A A O A A A Amém! 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 Acho que ele ia me ensinar assim tanto imediatamente. E aí, gostou da cozinha? Maravilhosa! Não, estou sem palavras. Amor! Amém! 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 Amen! immunidade E aí 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 Não precisa ser favorita Ah, ela está aqui Ai, você viu a minha mãe? Eu estou com a minha mãe Eu estou com a minha mãe Eu estou com a minha mãe Ai, eu estou com a minha mãe 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 Com saudação Eu estou com a minha mãe Eu não sou Eu estou com essa adventures Eu estou com seus amigos AIN, 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 AIN! Amém. 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 Amém.